E aí galera, continuando aqui a saga Bombard Man Hoje vai ser o Bombard Man 2 Bem muito difícil, com as fases longas, chatas, insuportáveis, tudo de ruim, tá aqui ó Vamos lá né, tomara que eu consiga zerar sem morrer É o mais difícil que eu acho, joga de tudo Eu achava que era o 2, o 3, não, o 3, 4, 5, 1, mas não é Essa desgraça aqui ó, eu vou processar Se eu não passar, se eu morrer, eles vão ver Isso é uma desgraça de jogo Eu tô falando isso, é porque eu tava olhando como eram as fases e tal Deus me livre, é o cão De novo tempo, eu vou passar Galera, se eu ficar muito calado, é porque eu tô concentrado, viu? Muito enferrujado também. Porque os que eu gosto de jogar mais são 4 e 5. Batalha, por causa que eu participo dos campeonatos. Aí eu sou obrigado. Otário, vai de novo. Ninguém chamou pra cima da bomba. Eita, me enriqueci aqui. Otário. Eita, me enriqueci aqui. Eita, me enriqueci aqui. Eita, me enriqueci aqui. Eita, me enriqueci aqui. Tem agulha e tem aqui. Preciso. Eita. Eita, me enriqueci aqui. Eita, me enriqueci aqui. Morreu, viu? Morreu, viu? Eita, me enriqueci aqui. Olha! Vamos, portaria! Vamos, galera! É nóis! rij Spartacus AI 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá para o chefão. Aqui não tem tempo nem para pensar, viu, papito? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que falta aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Perfeito. O que é perfeito? Pode chorar. Morra. Gente, o que fazer? Eu tô perdido. Ah, falta um. Pronto, aqui já dá pra... Sai perto de mim. Não chega perto de mim. Droga, eu perdi o coração. Que burrice, eu não vi aqui. Uh, uh, uh. Muita burrice. Tô, então eu vou ter que ir. Água, os cachê! Um dos que eu tenho que estar aqui em frente. Tô. Um dos que eu vou ter essa coisa. Um dos que eu vou ter essa e as oントias. Ah, o que eu tenho que ir, vocês tiverem que não? Um dos que eu tenho. Isso. Um dos que eu tenho e eu já tô. Gente, agora eu só estou com um coração, né? Estou com um. Vocês estão vendo. Eu vou pegar outro... Ah, chefe, agora... É, eu vou ficar com dois corações. Uh, comigo aqui é rápido, viu? Não tem conversa, não. Vem só para apanhar. Uh, 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 uh. Coração aqui, ó. Tudo do teu direito. Pô, vai ficar rápido, os patins. Agora é chefão, galera. Agora é chefão, não tem caô. Ah, eu tenho medo desse. Desculpa, gente. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh! Ai, sacou de meu coração. Ele bateu em mim. Morreu, otário Deu nem tempo ele pensar Fui logo pra pé Estamos no terceiro mundo, é isso? Hum, tá que diversão Vai lá, nave Nunca Ai, tô na nave, galera Vai lá, Marro, tô muito lento O Leng Acho que eu tenho que perder a coisa Que não dá pra usar Morram Morram todos 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 Oh, nossa! Isso é uma piscina olímpica, é um circo, não sei o que é isso, um circo com uma piscina. Ah, e agora é um carro de coisa. Ó, me respeita, viu? Eu não tô com a brincadeira, eu vim pra ganhar. Oh, oh, oh! Oh! Brum! Oi! Oh, meu coração! Ai, meu Deus! Me dá meu coração, me respeita. Oh, oh! Nossa, dá um likezinho antes disso. Então... Toma! Uh! 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 Olha que canabundo! Olha o leão, o barmão! Uh! 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 Será que faz, Ukaas? Uh! 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 Se eu colocar na bomba, cego. Alô, galera! Me respeita também. Cego. Ou? 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 Morra! Não! Ai, meu Deus! Nossa, ele me matando Parei de giro, caralho Toma seu pinguinho otário Valeu Gente, cadê ele? Nossa Ai, meu Deus, paredinha, bomba relógio, coração, tudo que você sonha assim na vida Nossa, gente, e aqui? Nossa, gente Ai, meu Deus Meu Deus do céu, perdi o coração Eu vacilo, eu caí aqui, né? Eu não ia ter caído aqui Não, a saída é ali, ó Meu Deus, vai ter que descer isso tudo, ó Não acredito Ai, meu Deus Não dá Tô que pare Meu Deus do céu Meu Deus, que medo Você vai ficar aí na água, morre? Morre, certeza Ai, gente Já achei a fã? Ai, meu Deus O que pariu? O coração Ai, meu Deus Desculpa, galera Mas você vai ter que morrer Estão Consegui? Ainda bem, meu Deus Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Uhul É um sol, é um sol aqui Vai pegar fogo o negócio Ai, que salvo feio Ai, que salvo feio Parece um barco Mas ela me atacou, né? Eita, galera Falta dois mundos, galera Eita, mundo do espaço Eu caí, otário Eu caí, otário Não morreu aí mesmo Deu certo Deu certo Desculpa Dave Isso Presenta Mancância Lat Γ Eu Claudio lider Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Até mais. Até nunca. Se é aqui. Certamente. Morra. Você não tem nada a fazer aqui. Passei. Fica completo. Estou demais. Caralho. Outro coração. Amém essa fase. Amém esse mundo. Mentira. Não é nenhum. Outro coração. Meu Deus. Asses acumulados. Nunca mais vão morrer. Tchau. 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 Não! Uh! Sim! Uh! 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 Olha esse monge é chato! Morra! Uh! Uh! As fases vão ver nem dois elas são longas, viu? É muito... É difícil e é longa e em vez de desbloquear esses negócios pra poder liberar as entradas é uma coisa louca! Uh! Hoje não, bebê! Uh! 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 Já foi? Uh! Meu Deus! Tô indo com tudo, aí acerta! Aí não, certo! Se liga da inferno! Voltaria! Ah, eu vou fazer isso de novo! O que? O que? Já foi! O que? É fracato não passa! Opa, tá bem! Vai morrer, otário! Aí, ó! Lixo! Lixo! Agora vamos andar de navezinha até o outro lado! Olha a música! O que? O que? O que? O que? O que? O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Ah não, faz isso aqui, eu acho. Não, aquele não é pra matar não. Ele é só um negócio lá, se eu passar nele, tem uma vinha nele, se ele empurra ele me derrubar em baixo. Tá vendo ó, tá vendo onde ele fica? Não sai daí. Tem um item aqui. Também aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho item de passar pra cima da bomba, eu tenho não. Tenho, acho que eu tenho. Tenho. Outro coração, meu Deus, o que é isso? Acho que eu já peguei uns quatro coração. Caralho. Eita, chefão. Acho que é um da bombinha engraçada. Ah, roubou a bomba. Oi, mas outro coração. Como é que a pessoa cria uma bomba em mim pra botar uma bomba desse tamanho? Pelo amor de Deus, ninguém merece. Ah, vou processar, vai ver. Vai logo. Vai logo pra pia. Mas é, ele bota uma bomba fraquinha dessa, mas vai que chefão, fodão. Só pra enganar? Ah, olha, passei pelo fraquinho. Ai, meu Deus, vamos me matar. Que fofo. Sai, Bobberman. Eu não quero brincar contigo. Eu não quero. E o cara, oi, errando tudo. Olha, ele tá ficando preto, gente. Ele tava disfarçado, ele tava de costas dele. Ai. Ai, ficou... Falou, otário. Ficava pensando que tu é o quê? Só existe um branco e é eu, ó. Posso explodir tudo aqui? Pode, gente. Sem, sem tempo, vai explodir. Último mundo. Ai, meu Deus. Pior mundo que existe em todos os Bomberman. Eu não gosto de... Galera, se você quiser ganhar de mim, me bota em fase escura. Só que como eu não sou abrigado. Pera. Eu acendo a luz. Toma também. Um cascudinho. Morra. É aqui. Gente, esse mundo é horrível. Ainda não começou o satanás na minha vida ainda. Eu acendo. Opa! Tem alguma coisa ali do outro lado. Ah, estou com medo de ir lá, o que é? Por aqui. Ai é, não quer sair não do meio, vai morrer aí. Morra! Tem que mudar isso no meio, para tampar, eu vou ter que passar. É muito cheio de coisas, não vai vir aqui. Passei, pelo amor de Deus, sabia que tinha batido aqui. E a porta. Ai meu Deus! Estou no caminho do céu, falta pouco, miséria sem morrer, Bomberman 2. E depois do Bomberman 2, eu vou gravar Bomberman 1, e é nóis. Ai, cadê a luz? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Essa fase, galera, eu ando devagarzinho, não estou demorando porque tem uma escorra no chão, em algumas faixas, aí eu não posso pisador ver, senão eu morro. Eu estou bem agitadinho, ai, meu Deus, um buraco no chão, está na cabeça. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, tem uma choca aqui, ele toma. Deu? Falta o que? Pelo amor de Deus Falta o que? Pelo amor de Deus Não O que falta? Pelo amor de Deus O que falta? Pelo amor de Deus Bom, eu passei pelo outro mais Ai meu Deus, que medo No chão crie buraco Tem uns bichos Uns bomba relógios Só sei que é Ai meu Deus, na quarta ainda Eu não aguento mais esse mundo Mentira daqui Olha isso Tá vendo aqui? O Vamos matar vocês ai Vamos matar vocês ai Vamos matar vocês ai Vamos matar vocês ai Bom, só falta Falta aqui 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 Ó Eita Vai Salmon, vai Vem pra cá Vai, droga pra cá Calma Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Pode eu conseguir Tô com medo desse 5 Falta só mais 2 fases Eita Pior Olha aí ó Já na minha frente Tá vendo escuro ó Eita Não Desmerda Puta que pariu Ah, toma, tem que me enganar aqui agora Não, mas eu tenho que ir lá para cima também Porra Que pariu Mas é o que eu faço já Pronto, nessa parte aqui já não tem Vamos pegar isso aqui Perdi dois corações já nessa fase Perdi dois corações já Nessa parte aqui, o ponto daqui não tem Não, mas eu tenho que ir lá para cima Não, mas eu tenho que ir lá para cima Perdi dois corações, tomara que eu tenha menos um Vai dar não O papo acabou tudo que ela vem aqui Olha, já tem um aqui Esses golfinho Para lá, vai para lá, para aquele lado de praga Pronto Pronto Vou tentar matar ele assim Pronto Só mais um Cadê a luz? Cadê a luz, né? Estou pensando em uma coisa Será que esses bichos Será que esses bichos que ficam no chão Querem aqui desativar aqueles bichos, hein? Se eu matar Estava achando que é isso Só que não tem mais Eu acho Tem Então, mentira Ele já ia me arrombar Coloca Bichos Tá Se diz Copina Que porra é essa? Ah, entendi! 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 Ah, mas eu tenho que ter algum coração. Vou pegar agora. Ah, ainda bem. Você quer nojento, pô? Ah, coração! Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, tô com medo! É, tô com medo! Agora é o último chefão! Ai, pelo menos eu tô com o coração! É só ter calma! Só calma! Igual esse mundo aí! Esse mundo é só calma! Quem for jogar esse aqui, nesse último aqui tem que ter muita paciência! Ai, meu Deus! Tem que esperar as caveirinhas sumirem! Ah, querendo! Ah, o King! Itália 1995! Eh, oh! Bom! Ah, o King! É só calma, é só calma. Some sua desgraça. Não sei. Ai meu Deus, não tem braço. Passa! Vai, passa aqui! Não, né? Isso. Só o que eu quero bem para ser fácil. Pra cá não, viu? Pra cá você não vem não. Pra cá você não vem. Porra, eu tô com a corda eu não... Sim! Porra! Oh burrice! Presta! Só ter calma. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? 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 É... O que é isso? 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 O que é isso?